Taca, 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 taca Vai, vai, vai Taca, 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 taca Vai, tá, taca, taca, tca It is that? O que eu tô com o time de fazer? Chega! Dar o tempo de fazer? Se tu мор e a outra, ocorre, Eu não sei se eu não me 2002 Tipo o Bomb e as mina bombou Vai tá, cactaca, 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 cactaca Vai tá, cactaca, 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 cactaca Vê, tá querendo pinta Só que tu não entende nada Se quiser pode vir E essa mina é privada Milhão da espaço pra ela Porque a potência é barra Vai tá, cactaca, 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 cactaca Vai tá, cactaca, cactaca, cactaca Música Nossa, olha elas, tu no bumbum Chegando no baile causando emoções É favela, tão nem aí Tô cansada de balada e boi bobão Acende a vela, tu no bumbum E o som do carro tu pode aumentar Que são elas, tu no bumbum Escuta um grave e começa dançar Ah, 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 ah Que elas encostar, empinar, empinar, empinar Que elas encostar, empinar, empinar, empinar Em pinaná, tipo na O bun bun Que ela se encosta Em pinaná, tipo na Elas incosta Por pernambuco Em pinaná, tipo na O bun bun Que ela se encosta Em pinaná, tipo na Olha elas, turma, bumbum Chegaram no baile causando emoções É favela, tão nem aí Tão cansada de barada aí, boi, boi Assim já vela, turma, bumbum Eu sou do carro, tu pode aumentar Que são elas? Estão tão gravando a minha filha Que elas encostar 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 Entre puxo e crise, eles tão se comportando Como se nada tivesse aumentado, como se o mole tivesse girando Afeitado só por brisa, continuam gagalhando Segundo a segunda é balada e balada, só bala e bala Bromatizando, sem contar que a mulherada